Nesta sexta, às 10 da noite, no Arena Brasil, o seu programa sertanejo, Juliano César recebe Belmonte e Amaraí. Roberto Viola e Cristiano. Padre Toninho. E Rafa Lemos, o sanfoneiro mirim, que toca e canta. Com nove anos de idade. É nesta sexta, às 10 da noite, no Arena Brasil, com Juliano César. Rede Vida, o canal da família.